Samuel, o que aconteceu? Nos 52 dias eu entrei assim que eu estava meio que desesperado, não sabia o que eu ia fazer, porque não estava tendo resultado de venda, não estava tendo nada. Eu trabalho com assistência técnica e equipamento, eu compro, reformo e revendo. E aí cheguei dentro do barracão, olhava as máquinas e nada de vender, estava difícil. Só um minuto, só quero que você escute, porque às vezes é um propósito, é uma campanha que muita gente ignora e que pode ser o divisor de águas na vida da pessoa. E o que ele vai falar é que desses 52 dias, que foi o último 52 dias, e que ele entrou com um espírito diferente, que ele entrou com uma determinação diferente, num propósito diferente, o quanto mudou de lá para cá na vida dele. Então é isso, não é? Isso, é isso aí. Eu saí do propósito no primeiro dia e falei, bom, eu tenho que fazer um propósito diferente. Então eu peguei o óleo de unção e comecei a ungir todas as máquinas. E declarava, entrava no barracão, orando e declarando as máquinas vendidas. Entendeu? Aí tem o meu cunhado que trabalha comigo, ele viu uns negócios escorridos na máquina, ele falou, nossa, o que é isso daí? Parece que estão jogando gordura na máquina. Eu falei, não, deixa quieto aí. Não limpa não. Isso daí, a hora que for para a pintura, a gente vê o que faz. E aí, na última semana eu falei, não, tem que ter resultado. Eu cheguei e falei para Deus assim, Deus, se o senhor me honrar com as minhas vendas, com esses equipamentos que eu tenho, um dos equipamentos que for vendido eu vou ofertar na igreja. E aí o negócio na última semana mudou completamente. O que aconteceu? Vendi quatro lotes de máquina, reforma, deve ter hoje dentro do barracão umas oito máquinas para ser entregue de reforma, e tem mais um lote que está saindo agora para a Pindorama, que vai. E aí, hoje também, eu sou representante de uma empresa global, que tem sede em três países, e chegou uns equipamentos deles lá para mim, mexer que eu nunca esperava que ia fazer. Entendeu? Então, para mim, é gratificante demais. Tudo que eu aprendo aqui, eu nunca ouvi em nenhum outro lugar. Entendeu? E outra coisa, a minha saúde foi restaurada, que o senhor lembra que eu te mandei uma mensagem pedindo oração. Teve uma época da minha vida que eu tive um formicamento no meu lado esquerdo, e eu mandei uma mensagem para o bispo pedindo para ele que orasse por mim. E aí, ele perguntou assim para mim, me responde o que que deu. Aí, eu falei para ele que não tinha dado nada nos exames, graças a Deus. E nessa época, eu entrei no tratamento psiquiátrico e tomava cinco remédios controlados por dia. Tinha vez que eu saía para fazer manutenção, eu tinha que parar o carro na rodovia para eu ir dormir, porque eu não conseguia chegar. E aí, eu falei, não, isso está errado comigo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um jejum de Daniel de 21 dias. E aí, desses 21 dias, eu fiz ele 60 dias. E hoje, eu sou curado, eu não tomo nenhum tipo de medicamento. E eu sou muito grato a Deus por isso. Por tudo que ele tem feito na minha vida. E hoje, se eu falar assim, eu não vou correr atrás de nenhum cliente, eu tenho serviço lá para me fazer até julho, eu tenho serviço lá dentro. Entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus. E lembrando que, até os 52 dias, você disse, eu estava desesperado. Não sabia o que ia fazer. E, de lá para cá, se escancarou as portas. É, na época, antes, assim, tinha manutenção de rua. Eu tinha um contrato com o hospital, que aí, chegou no final do ano, também, o hospital rescindiu o contrato, que acabou. Mas, uma máquina que eu fiz, eu recebi o valor dela do ano inteiro que fosse o contrato. Em duas semanas que eu trabalhei nesse equipamento, eu faturei o que eu ia faturar o ano inteiro nesse contrato. Abençoado. Demais. Muito. Feliz. Vixe, muito, muito, muito. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.